MAU TEMPO Mau tempo, mau tempo, mau tempo em todo o país O orçamento do Estado traz-nos uma frente fria Muita turbulência Previsão de tempestade Em alerta máximo Senhores passageiros, apertem os cintos de segurança Vamos ficar no vermelho Eu estava a ver o vídeo da Luciana e foi um bocado estranho, não sei o que é que se passou com ela Se é droga, se é outra coisa Como não quero estar a chatear pessoalmente Vim falar com a mãe dela e ela que vos explica o que se passou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá